Aí só alegria, meu povo. A chuva parou. Ah, e é esse posto que estamos, ó. Não sei nem o nome dele, mas... Os caras liberaram a gente pra ficar aqui, ó. Rede América. Aí a gente... Não sei se a gente vai abastecer, porque... A gente rodou só cento e pouco, não tem nem... Um quarto. Aí não sei se vai dar pra eles dar banho pra gente. Então a gente vai montar hoje o nosso esqueminha aqui e tomar banho aqui. Banho de canequinha. Só alegoria. Tamo junto. Aí, assim, tem um pessoal lá que... Nos comentaram aí, o pessoal falou... Ah, que bom dia mais xoxo que vocês dão. Ai, vocês têm que ser mais alegres, mais... Só explicar, povo. É que aqui é novelinha da vida real, mano. É do jeito que a gente tá na hora. Tipo agora, eu tô numa alegria de estar aqui e tal. Tem hora que a gente acorda ali e tal. A gente tá mostrando justamente o que a gente é. Eu achei até legal da gente ter encontrado o Mili Homem ali. Vivendo um dia de cada vez. Que ele falou assim... Pô, vocês são igualzinho. E a maioria das pessoas que a gente encontra, eles falam... Vocês são igualzinho no vídeo. Por quê? A gente tá filmando o que a gente tá fazendo mesmo. O que a gente é de realidade. Se for pra fazer mentira, eu prefiro nem gravar. É, entendeu? A gente não... É uma novela da vida real mesmo. É um reality show da nossa vida. É o seu Netflix. Você vai ter a certeza que a gente é assim e o dia que você encontra a gente realmente. Entendeu? O que a gente não faz... É igual eu falei pros caras. Os caras falam... Ah, e o dia que tiver propaganda que tiver que fazer, vai ser difícil. Porque eu não sei atuar. Nem quero. A gente não sabe atuar. Tipo, fazer um enredo e tal. Você tem que falar assim... E eu vou dar risadinha aqui e depois fechar a cara. E eu vou dizer uma coisa pra vocês, gente. Eu acho que a gente é o canal mais contraverso que tem. Porque a gente não liga pra essas coisas de propaganda, de patrocínio... Peraí, peraí. O que foi? E a gatinha parece que tá de... Barriga. De barriga. A mulher vai estar me provocando, mãe. Então a gente não liga pra essas coisas. Porque a gente tá mostrando a nossa vida, o nosso dia a dia. A gente como ser humano, a gente como casal. Entendeu? E a forma que vocês gostam de ver. É o real. Não tem invenção, não tem... A gente não é extraterrestre. A gente não é um ator de Hollywood que é inacessível. Meu, quando a gente encontra as pessoas na rua, elas vêem. Nós somos igual elas. A gente gosta de encontrar as pessoas por acaso na história. É, isso é da hora. Tanto que a gente nem se considera famoso. A gente não se considera ator. A gente não se considera a grande. Nada disso. Celebridade. Essa alegoria. Aí aqui é assim, ó. Essa aqui é a 174. Ela continua pra lá. As duas vieram... Vixi, não dá pra ver por causa do caminhão. As duas vieram de lá. Aí chega aqui, a 364 sobe onde tá passando aquele caminhão lá. A 364 sobe pra lá, que é pra lá que a gente vai amanhã. E a gente tá olhando ali, fazendo pesquisa sobre Mato Grosso. Meu. Tem muita coisa que a gente vai conhecer no Mato Grosso, hein. Tem coisas demais, demais mesmo. É nobre. É vale do que que é ali que... Essa pesal ali. Aí tem... Ai, é tanta coisa. Eu não posso... Ah, eu esqueci o nome. Ah, vocês vão me perguntar como é que a gente é, né? Não, mas a gente olhou ali, parecins, parecins, alguma coisa... Vale não sei o que do parecins, mano. É pra você ver como a gente é. A gente é... Pão fosco. É no bruto. A gente olhou, por quê? É tudo que passa pela 364. Porque como a gente tá fazendo a rodovia 364, o que passar por perto a gente vai tentar mostrar. Agora em Rondônia não deu pra mostrar os... Os balneários, as coisas legais, porque tá tudo alagado. O rio todo lotado e tudo laranja. Aqui a gente já viu que o rio não tá laranja. Tá cor... Só é frio. É transparente. É, então aqui nós estamos com frio agora. É transparente o rio aqui. É bem diferente lá de cima. Já vou resgatar minhas meias ali de baixo. Ai, credo. Minha blusa. Não, não é pra parar. Não, vem com essa. Ela não sente frio. Aí ela acha que eu também não vou sentir frio. Eu fico gripado fácil, ó. Qualquer friozinho já me deixa gripado. Ele parece que esse menino maléquento, não tem? Com as crianças maléquentas, igualzinho. Tanto que meu apelido quando era moleque era Mocotó. Só alegoria. Que noite. Ai, para, seu porco. Fica vermelha, carinha safada. Agora vamos pra onde? Tomar um cafezinho. Café é vida. Só alegoria. Né, Gait? Sim. Sim. Os passarinhos, a chuva parou de verdade. Os caminhões começaram a encostar ali, ó. Aqui é uma outra parte. Eu não sei se é do posto também. Ou é daquele restaurante. Aí a gente descobriu que ali naquele restaurante dá pra tomar banho, ó. Olha lá, é uma mini mercearia o restaurante. Tem café da manhã, almoço e janta. Com salgados ainda, tá vendo? E agora eles estão fazendo um churrasquinho lá, ó. Aí é restaurante de caminhoneiros. Aí eu acho que esses caminhões param tudo aqui e vêm só nesse restaurante. Tomam banho lá, tá vendo? Tem chuveirão lá. Aí eu fui lá falar, fui falar com a mulher. Ela falou, não, pode nem tomar banho. Não precisa nem consumir nada. Achei top. Escuta o som. Bom dia, meu povo. Só alegoria. Ai, ai, já arrumamos a caminha, já. Bom dia, Garty. Bom dia, pessoal. Aqui estamos. Um lugarzinho bem bacana. Que a gente já descolou aqui no fundo do posto. Veja, mas eu não sou. Souzão. Bom dia, Paçoca. Ei, Paçoca. Bom dia. Fazendo yoga. Fazendo yoga dele. Vamos só aguardar um pouco. Vamos fazer café da manhã e tudo. Porque o Ricardo da Kombi Takaká. Está um pouquinho à frente. Está bem perto de nós aqui. A gente vai ver se consegue encontrar com ele. Mas eu falei com ele agora há pouco. Ele está com o carro quebrado. Como hoje é um domingo, lá onde ele está não tem recurso nenhum. Eu não sei se essa cidade aqui é grande também, Comodoro. Mas vou ver se de repente tem lugar para comprar peça. Ele está com problema acho que na almocinética. E... Aí eu falei para ele. Falei, me avisa aí. Eu vou sair daqui umas nove e meia, dez horas. Qualquer coisa eu levo a peça para ele. Só alegoria. Estamos juntos. Enquanto isso, vamos aqui fazer nosso café e tudo mais. Se você é novo aí no canal, seja bem-vindo. Assiste o vídeo até o final. Se você gostar das nossas aventuras, das aventuras desses doidos. Você se inscreve aí. Compartilha. Comenta. Dá o seu like, que é muito importante para a gente aí. Beleza? Mas só se gostar. E passou a Catali. Agora ele achou o lugarzinho para ele tomar o sol. O solzinho da manhã dele tem que ser sagrado. Vocês conseguiram captar aí o que aconteceu? Ai, gente, olha. É a pior parte de morar na Kombi. É esse aqui que me mata. É o espaço que é pequeno demais. Aí eu bati a mão ali, não sei se vocês viram, no negócio de café. Olha o estrago que fez. Olha isso. Para você aí que mora numa casa normal, isso aqui não é nada. Agora, para eu, que moro numa Kombi. Gente, é muito complicado isso aqui. Nossa, vocês não têm noção como é complicado. Olha isso. Aí a pia pequena. Ai, senhor. Vamos lá, né? Tem que limpar. Vamos limpar. Olha isso. Ai, isso. Para Deus, na nossa causa. Domingão. Os frios que a gente comprou no dia anterior, só alegoria. Um zoião. Vamos comer, né, Gardinha? Sim, tomar café da mãe. E o maluquinho está aqui agora. Ele estava por lá. Fugiu, né, paçoca? Desfarçadamente. O tempo está lindo hoje. Até o momento. I'm waiting at the doorstep. I'm finally home. I haven't gone for too long. Tomando uma aguinha, refrescar Sidoca já esquentando Tudo já guardado, as coisas tudo guardadas Ó, paçoca já no canto dele Abre a porta e ele já uala Só alegoria Partiu Dá uma limpezinha aqui nos vidros Enquanto nossa amiga ali, ó, abastece a nossa sidoca Porque gente, aqui é a visão de vocês, né, então tem que estar limpo, né Nem é o tempo todo que a gente, não dá o tempo todo pra gente deixar limpo, né Porque vem bicho, bate aqui, suja, os tal dos insetos, né Mas quando a gente para assim, dá uma limpada pra ficar melhor a visão pra vocês Bom, estamos aí partindo em direção a Sapezal e Campo Longo dos Parecidos, não é isso, Vida? É isso mesmo Então vamos lá, vamos conhecer aí esses locais que nos disseram que tem águas belíssimas e visuais de outro mundo Então é isso que nós estamos esperando ver Água limpa, cristalina e paisagens lindíssimas Vamos lá, vamos lá, vamos lá Olha gente, tivemos que parar aqui Pra mostrar pra vocês o pé de soja De pertinho Aqui ainda ela tá verde, tá vendo? Tá tudo verdinho Aí ela vai ficando amarela Tá vendo? Tá ficando tudo amarelinho Daqui a pouco fica tudo marrom Até ela secar Aí quando ela seca é hora de colher Olha lá que bonitinho Vou pegar essa que tá sozinha aqui pra abrir ela Tadinho, acho que não atrapalha não Olha lá Isso é a soja, meu povo Isso aí Olha Parece o feijão Tá verdinha, né? Depois a gente vai procurar uma Que já tá no ponto de colheita Pra gente mostrar pra vocês como que é Que legal É um mar de soja mesmo Olha que lindo O verde O legal é que você percebe Certinho, desde pequenininha Todo verdinho Depois vai ficando esse amarelo, né Gait? O amarelo já madurando Parece ouro, né? Bem dourado fica E depois fica seco Digamos que seja O ouro do Mato Grosso Exatamente Exatamente Pra não perder o costume É isso aí Cheirinho de chuva Olha essa plantação, tem uns coqueiros lá no meio Coqueiro, palmeira Ah, é porque tem casa ali Que legal é isso aí, galera Eles constroem Eles plantam Umas árvores em volta da sede Que é pra poder não pegar vento Ó Até a chuva Protegeu, né? Protegeu o povo Teve uma outra que a gente passou Eles plantaram eucalipto Isso aí eu acho que não é eucalipto É outra Acho que é eucalipto Olha lá na frente Do lado esquerdo lá Ali provavelmente naquele meio ali Tem uma casa Que é a sede da fazenda Ou qualquer coisa assim parecida Ou a casa do pessoal, entendeu? Os trabalhadores, né? Os trabalhadores Os trabalhadores Gente, as retas são de impressionar É assim, se perder de vista, né vida? É Muito bonito E bonito de se ver, cara Que rodovia linda, linda Já aqui não tem tanta soja Tem pasto Oi Uma vegetação Tem menos soja Esse pedaço Então se torna bem bonito Vocês lembram que a gente mostrou pra vocês A soja já estava verdinha A amarela E agora essa daqui Já está no ponto de colheita As máquinas estão ali embaixo Já fazendo a colheita Vou mostrar pra vocês agora Aqui, ó Já não tem mais as folhas Agora só ficou as favinhas da soja Deixa eu mostrar pra vocês Agora só tem a fava, ó Tá vendo? Só a favinha, ó Ó Ó Você aperta aqui Ela abre direitinho Peraí Deixa eu mexer aqui pra vocês verem Ó Ó Aqui, ó Agora é marronzinha E é menorzinha Tá vendo? É meia begezinha, ó Tá vendo? A outra lá Lá era verde Essa daqui é bem begezinha Bem diferente, hein? Ó É bem a cor da soja Que a gente compra pra fazer Carne de soja, né? Que a gente usa pra culinária, ó Quem faz comida com soja aí sabe Que é mais ou menos a cor Do que a gente compra ela já Seca lá no supermercado Legal, né? Aí, ó Agora aqui dá pra vocês verem melhor Tá vendo, ó Ela verde E ela já no ponto de colheita, ó Ó como é que é a fava de fica seca Totalmente diferente Essa daqui até tem uma pelugem Essa aqui não tem mais a pelugem Bem interessante, né? E, ó Deixa eu ver se eu consigo tirar aqui Pra mostrar pra vocês Ó A verde Como é que fica? Ó Ó ela verde E é um grãozão verde, ó Tá vendo? E ela no ponto de colheita, ó Fica desse jeito Olha que diferença, gente! Que legal! Ó Acho que dá pra vocês verem bem Tá vendo? Bem interessante, né? É isso aí A soja Música Música Você afaixa para a direita para virar à esquerda e permanecer na BR-364. Continua na BR-364 por cinco quilômetros. Olha, gente, que legal! A BR aqui virou para cá, é 364. Para lá é outra, né? É a vida. Olha que interessante. Então vamos lá, vamos seguir. Chegamos em Sapezal. Parece até grande a cidade, hein? Parece mesmo. De longe assim, ó. Sapezal no quilômetro. Não dá uns aviãozinhos. Um monte de avião ali. O hangar. Aqui já, no lado direito, aí já mostra aqui no mapa que tem um rio. Olha o rio aí. Olha, tem um rio! Ou é uma lagoa? Nossa, é o balneário! Olha que enorme! Ai, aqui que é o balneário municipal. É o balneário municipal. É de graça, gente, para vir aqui, ó. Olha, gente, tem uma entrada aqui, ó, uma portaria. Beleza! Uma portariazinha, que legal! Mas não fica ninguém, tá vendo? É. Aí você entra aqui e vai lá. Ih, tem uma tomada ali, ó. Vamos ver o que temos lá dentro. Olha que bonito isso aqui, meu! Bem cuidado, né? É! Mesmo não tendo ninguém na portaria, ó. Que lindo! Matinho! Olha que lindo! Vem! A alegria dele, a alegria dele! Oh, filho! Você tá no matinho! Tem matinho pra você, meu filho! A alegria! A alegria da pessoa! Filho! Filho! Paçoca! Paçoca! Filho! Vem! Filho! Filho! É isso aí. Deixamos esse doco aqui. No estacionamento. Vamos lá dar uma olhada no balneário, né? Ali é a rua que a gente veio, ó. Os chuveirinhos estão ali. Paçoca! Olha só! Examinando o ambiente. Olha que lugarzinho gostoso! Maravilhoso! Os quero, quero! Tudo passeando. Olha que bonito, cara! E aqui é o seguinte, ó. Fizeram esse beiral aqui, ó. Pra galera ir passeando, ó. Água translúcida. Olha! Clarinha, clarinha a água, né? E ali tem as boias, né? Pra galera não passar pra lá, ó. Deixa eu experimentar a água do Pantanal. Pantanal não, do Mato Grosso. Será que é geladona? Não. Não. Não é, não. Bem friazinha. Gostosa. Aqui tem uma terra. Você vai afundando na terra. Que top, mano! Tchau! 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 Olha aí! Esse pedalinho. Fechado hoje. Tem umas boias ali. Não sei se é... Pra medida dos barquinhos aqui. Parece tipo de um pier, tá vendo? Não sei se dá pra encostar ali. Olha os caras passeando de caiaque. Muito bonito esse rio, hein? Essa região de Sapezal, eu vi pelo mapa lá pra saber mais ou menos onde é a área amazônica, né? A parte amazônica de Mato Grosso. É o quê? Tem peixe. Não sei se dá pra dizer, hein? Mas aqui tem peixe. Aqui é mais fundo, ó. Tem peixe. Ah, é? Ah, e saíram. Porque o Mato Grosso tem três biomas, né? O amazônico, a restinga, né? Não, é... Cerrado. E o Pantaneiro, né? O Pantanal. Aqui a gente tá bem do lado da parte amazônica. Acredito que Sapezal ainda é parte amazônica. Por isso que você vê os rios muito... Esse rio muito parecido com os rios que tinha em... Olha que bacana o mato lá embaixo. Não sei se dá pra vocês verem, galera. Com os rios que tinha no Amazonas mesmo, né? No Amazonas, no Pará, em Rondônia. Top. Muito parecido. Capacidade máxima 30 pessoas. Ó, cobertura aqui no meio do rio. Com capacidade para 30 pessoas. Tudo protegidinho com cabo de aço, ó. Aqui é mais pra contemplação. Você não consegue entrar na água. E lá em cima passa a avenida que a gente... A estrada, ó. A BR 364. Que é a rodovia que estamos realizando neste momento. Top. A Rua. A Rua. A Rua. A Rua. A Rua. A Rua. Agora já foi. Entramos com o Paçoca pelo outro lado. Lá no outro lado não tinha placa. Agora já era. Seguinte. Decidimos aqui. Vamos deixar para fazer o rango lá. No pub que o pessoal fala aqui. Balneário do pub. Que tem outro pessoal lá já. Que estava acampado lá. Eles dizem que lá é melhor do que acampar aqui. Aqui o movimento é muito grande. Família e tudo mais. Muita gente aqui. Então a gente resolveu que vai embora. E fazer o rango lá. Beleza, Caite? É isso aí? E outra. Aqui fica meio longe da água. Para ir para a água teria que toda hora estar indo para lá. E a gente deixar a Kombi aqui sozinha. Melhor precaução. E muita música aqui. Música. A gente vai filmar da Direitos Autorais. Tem muita música. E é isso aí. Vamos partir para a nova aventura. Mas isso fica para um próximo vídeo. Quero vocês aqui amanhã de novo. Tamo junto. É nóis. Música.